Fala aí, galera! Beleza? Estamos aqui de volta com mais um vídeo de Voltik. Olha só! Esse aqui se chama Caipira, galera, criado pela Rockstar novamente, né? Mas parece que é um serviço muito legal, então só vamos, hein, velho? Foi! Nossa! Caraca, velho, esse início de corrida com o Voltik é muito bizarro, porque a galera vem com sangue nos olhos, velho. Sangue nos olhos, uso nitro, isso! Olha que bonito esse aqui, velho, esse verdinho aqui, tá muito bonito, rapaz? Não sei se tá um espetáculo de bonito, ok? Nossa senhora, cuidado, cuidado, cuidado! Ele rodou, ele rodou. Passa ele, passa ele, passei. O objetivo é conseguir. Essa corrida me parece interessante, galera, porque ao fundo eu vejo, assim, um belo Wall Ride, velho. Não sei se a gente vai usar essa parada aí ou não, né? Mas, enfim, um belo salto, uma corrida simples, né? Parece um circuito. E por que Caipira? Eu não sei, velho. Caipira, what the fuck, né, mano? Caipira, você imagina, assim, uma corrida, sei lá, velho. No sertão, mais interior, mas não foi o caso! Ah, nós! Calma, amiguinho! Meu Deus do céu, gente, o impacto aqui é federal, hein? Segura, boa! Pelo menos ele tem uma retomada espetacular, esse carro. Ah, olha que... Nossa, velho! Que corrida é essa, hein, gente? E ali no Wall Ride, galera, é infinito esse nitro aqui. Vocês vão ver que loucura, ó. O cara rodou aqui, mano. Sinto muito, mas... Ai! Nossa, velho! Você tá maluco, cara! Não, não, ele não fez isso. What? Quase que eu voltei ainda. Mano, você viu? Não é possível, galera. Não é possível! Ai, tá mais. Vai, Manolo. Tô em terceiro ainda, não sei como. Não sei como que eu estou em terceiro ainda, velho. O cara foi muito... Insano aqui. Ó, é infinito, como eu falei. Caraca, velho. Wall Ride infinito, gente. Simplesmente isso. Agora ele volta pra pista. Boa. Tá, e aí? A gente vai continuar na lateral ou vai fazer mais Wall Ride? Mais Wall Ride. Parece que o cara caiu de novo lá, velho. Não sei se eu tô falando as neiras, mas eu acho que sim. Apareceu um xizinho ali, ó. Só não apareço na minha frente, cara. Eu me incomodo um pouco com isso, tá? Beleza. Ó, o cara tá indo pelo chão, mano. Pô, que roubadão isso aí. É, que se cair aqui também não tem como... Não tem o que fazer, né, velho. Mas isso é bom porque a gente consegue uma velocidade insana pra passar ele, velho. Boa. Pra passar não, mas o cara tá aqui na frente já, ó. Gostei dessa corrida, galera. Uma corrida super simples. É um circuito bizarro de interessante, né? É tipo uma volta no circuito e duas Wall Ride e isso se faz a volta, né? É esse cara aqui que me rodou, velho. Não vou esquecer disso não, hein? Sou vingativo. Vai, 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 vai. Beleza. Vamos chegando nele, ó. Eu sou loucão. Eu uso o turbo aqui em cima também, ó. Só que se encostar ali, velho, já era, velho. O bagulho perde o controle total, mano. Total, velho. Vamos aí. Vai, mano. Pega esse barco aí. Ai! Nossa, ele usou o nitro bem na hora que eu tava atrás dele, velho. Que doideira. Meu carro patinou, velho. Não é possível. Não é possível isso. Boa. Não tô vendo ele usar o nitro. Não tô vendo ele usar o nitro. Ai, caramba. Ai, ai. Meu Deus do céu. Não perde o controle, não. Não perde o controle, não. Boa, campeão. É nóis. É nóis. Mano, será que tem essa mesmo do cara jogar o nitro na nossa cara e a gente sair rodando pra trás? Pode ser, né? Interessante. Interessantíssimo. Ó, foi isso que aconteceu com ele aquela hora, eu acho. E meio que veio aqui por baixo, né? Eu tenho que vir por aqui pra ir pegando os nitros, velho. Oi! Oi! Beleza, a gente tá chegando. Prepara, hein, maluco, que a gente tá chegando. Prepara que a gente tá chegando. Vai, mano, usa esse nitro aí. Boa. Eu já tô aqui na parte de cima. Isso. Aê. Boa, garoto. Só vai, hein? E aí? E aí? Vamos chegando, galera. Olha esse vácuo. Olha esse vácuo, velho. Esse vácuo aqui é atordoante. Nossa, eu me dei mal ali. Tudo bem, tudo bem. Não foi ruim, não. Não foi ruim, não. Tá uma disputa insana aqui, galera. Não tô conseguindo alcançar ele. Ah, é o final da corrida, não acredito. Velho, ah, que ódio. Se eu soubesse, eu tinha me jogado ali na turbina dele. Mas, enfim, galera. Corridinha Caipira. Sucesso. Achei muito boa. Espero que vocês também tenham curtido. Se vocês curtirem, não esquece de deixar um like favorito. A gente se vê na próxima. Aquele abraço, gente. Valeu. Fui. Fui. Obrigado.